Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, mais uma vez aqui dentro do meu Lesheba Pra mais um vídeo, né? Galera, curti demais aqui o Leshebinha O meu Sherry Face E galera, dessa vez, ó Comprei e acabou de chegar A seta LED Do Lesheba, ó Essas aqui são as setas LED E eu vou tá instalando nele E vamos ver como vai ficar Se ele vai ficar mais moderno, vai ficar bonito Beleza? Então vamos começar E pra instalar essa Essa luz aqui, essa seta Ela é autocolante E bora lá então, galera Instalar a nossa seta de LED E vamos ver o final do vídeo Como vai ficar, hein? Se estiver gostando, já deixa aquele joinha Deixe seus comentários, sugestões de vídeo Compartilhe o vídeo E não esqueça de se inscrever no canal, hein? Aí galera, o farol do Lesheba É fácil de tirar Retirando os dois parafusos aqui Que eu já adiantei Ó, ele já solta Ó, com a mão só, tá vendo? Ele já solta aqui Aí galera Ele é muito fácil Na verdade, tudo nesse carro aqui É fácil de mexer Ó E agora é só desconectar os fios aqui Agora precisa usar as duas mãos Que o fio aqui é curto Só desconectar o fio aqui Aí galera, já retirei aqui o farol Tive que tirar o farol E agora usando O voltímetro ali Eu descobri as posições aqui do fio Ó O verde Vai ficar aqui Para a lâmpada E esse laranjinha aqui Vai ser o do pisca Ó Esse aqui é a configuração do meu carro, tá? De outros carros aí Pode ser diferente Mas com o voltímetro ali Vocês conseguem Encontrar Fácil, fácil Agora a instalação está fácil Já soldei um Vai soldar o outro O preto é negativo Você pode colocar em qualquer parte do carro aqui Que a parte negativa do carro Ela é geral E vamos ver como vai ficar Ah E a lâmpada já instalei aqui já Já colei Ela é branca Eu fico bem discreto aqui Não dá nem para ver Que foi eu que coloquei Ficou bem Bem legalzão mesmo Ó E agora eu vou soldar outra ponta E já encaixar no lugar E vou mostrar a centenação de uma parte Depois eu faço a outra E mostro o vídeo completo aqui Aí galera Terminei de instalar As duas lâmpadas Agora ficou show de bola Ó Olha o design do carro Ficou aqui com Tonalidade azul E está funcionando Eu liguei ele Junto com Com a lâmpada aqui Que tem aqui de emergência A lâmpada pequenininha Tá vendo? Aí ficou Quando acende essa aqui Essa aqui também apaga Deixa eu tentar apagar ela no painel Ou não né Deixa eu ver se ela apaga aqui Isso Aí galera Ficou show Admira e apaga Aí só fica Ó Só Os leds ali ó Olha que show de bola Isso porque está de dia hein Vou fazer um take A noite E ficou funcional Deixa eu voltar aqui no carro Vou rodar a chave Porque a set só funciona na chave Aí galera ó Que funcional ó Pisca Pisca show de bola Ó Eu estava pensando de tirar As lâmpadas E deixar só o led O que que você já É esse aqui do lado aqui Eu vou colocar um led também Depois Mas deixa muito like aí E comentários galera Se vocês querem eu trocar esse Led aqui do Lecheva E veja como ficou ó Pisca pro um lado O outro lado fica aceso Pisca Pro outro lado Eu tô aqui sozinho Então tem que vir e voltar ó Pisca pro outro lado Ó Show de bola E o lado de cá Fica aceso Agora eu vou fazer um teste Que eu não tinha feito ainda De eu ligar o Alerta né Aí galera ó Ligando o alerta Os dois pisca ó Que show Sai o led azul E os dois pisca Show de bola E ele ficou independente Galera ó Eu vou desligar aqui ó E ficou Os azuis aces ó Positivo Tá aí ó Acesinho Vou tentar fazer um negócio aqui galera Vou mostrar aqui pra vocês ó Quando Eu ligo ele ó Cadê? 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 Ó Aqui ó Ó Ó que show de bola que ficou ó Vou colocar só nesse aqui ó Quando liga ó Ó Ó Ó que show Ha ha Aí ó Top ó Ó Tá aí galera Mais um vídeo Colocando a A seta de led A seta de led Aqui do meu lexeba Adorei Ficou top Muito bonito aqui E não esqueça de deixar o seu like Comentar Se inscreve no canal Se não for inscrito E deixe sugestões de mais vídeos Que eu fizer alguma coisa aqui De colocar no lexeba Galera Ó Show de bola tá aí Então vamos ficando por aqui Espero vocês Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti